Para a troca Ontem foi Blackout Tuesday nas redes sociais. É possível que tenhas aberto o Instagram e tenhas visto uma data de pessoas a publicarem um quadrado negro. Isto foi uma reforma de protesto contra o racismo nos Estados Unidos. Isto é duas coisas boas. A primeira é que obviamente é uma iniciativa por uma causa nobre. A segunda é que como conteúdo, muito melhor do que a maioria das coisas que eu tenho visto no Instagram. Muito melhor. Menos as gajas de biquíni, é claro. E os posts do código Pacheco. Ah, mas as gajas de biquíni estão lá e só acendem a luz. Ah, eu tinha eu depois, eu tinha aquilo sem luz, é verdade. Bem visto, Pedro. Hoje arranca a novela preferida dos portugueses, o campeonato português de futebol. E não percam na próxima temporada uma personagem que achávamos que tinha acabado pode fazer um regresso inesperado. Spoiler alert, é o Bruno Carvalho. Obrigado. Obrigado. Obrigado, Duarte e Tamegrão. Foram as notícias para a troca. Para a troca. Foi apanhado em Espanha um homem que se apresentava como técnico do gás e assaltava residências. Isto cá em Lisboa, em Portugal, acontece um assalto parecido, mas é com a eletricidade. Há uma pessoa que se mascara de técnico de eletricidade, instala a eletricidade e no fim cobra-te essa mesma eletricidade ao oitavo preço mais alto da Europa, pessoal. E o pior é que faz isto todos os meses. E nós vamos sempre na história, pessoal. Está a valer. Depois de alguma expectativa, Jorge Jesus finalmente renovou com o Flamengo. Apesar das dúvidas, ele disse que a relação com os jogadores e o clube falou mais alto. Falou tão alto que nós ouvimos e o que eles disseram foi KACHING! É isto, pessoal. Obrigado. Obrigado, Eduardo. Bolsonaro diz que falou com Trump sobre a participação do Brasil no G7. Parece que foi muito giro. Foi uma conversa muito giro. Fizeram uma videochamada, conversaram sobre coisas que existem em comum, por exemplo, sobre como nenhum deles sabe mandar num país, sobre como ambos não percebem o que é que é ciência e depois terminaram a colorir com lápis de cera, que aliás vai ser um dos temas principais, obviamente, do G7. Colorir ou não dentro das linhas, deves ou não comer os lápis de cera depois de pintar-nos. E por último, se todos os lápis de cera têm a mesma importância, a resposta é sim, menos os mais escuros, tipo castanho, preto e índio. Desculpa, encarnado. Obrigado. De resto, sim, têm todos a mesma importância. Eduardo, posso fazer uma pergunta? Podes. Com quem é que preferias ir de Interrail? Com o Bolsonaro ou com o Trump? Tens que ir com um. É pá, excelente pergunta. Prefiro ir com... Mas podias empurrar do comboio. Não precisas responder já. Pá, vou pensar. Tenho que pensar um bocadinho. Então vá, vai pensando. Aliás, é pá... É difícil. É difícil, é difícil. Quem é que aguentavas aturar melhor, é isso? Sim, um mês, pela Europa. Ah, eu sei a resposta. O Bolsonaro é mais fácil de aturar, provavelmente, mas o Trump pagava tudo. Mas o Trump traz... Exatamente, traz-te mais... Ah, não era por isso. Tens mais histórias para contar se fostes com o Trump. Eu acho que o Trump é preso, tipo, na primeira... Eu acho que ia com o Trump... Está pronto, mas fica sozinho a curtir. Eu acho que ia com o Trump para lhe tentar roubar aquela malinha vermelha. Aquela mala... Não é vermelha. Aquela que tem o botão. A chave do... Ah, sim, sim. O Trump, por mais deprimente que seja, diverte-me ainda. É isso! O Bolsonaro é muito mal. Tem um lado bizarro que ainda me entretém, apesar de tudo. Sim, sim. O Bolsonaro já não me diverte. E o Trump levava a Melani, que claramente precisa de companhia. Claro, é verdade. Pois, tinha que ser o Trump com a Melani. Por isso é que eu quis o Trump. Claro. RFM, café da manhã. Para a troca.